A ação do Natal Solidário aqui no município de Rolim de Moura continua e hoje uma entrega especial através também de um pedido especial do Carlos Eduardo, nove anos, uma criança de nove anos que fez, né, que através de uma carta, né, ele pediu um brinquedo especial que é uma carretinha e também nesse pedido, nessa carta, ele acabou fazendo um pedido de socorro, né, e revelou também o sonho de ser um policial e hoje a polícia civil, né, através dessa ação do Natal Solidário veio fazer essa entrega especial para o Carlos Eduardo. Ele mora aqui nessa residência, como vocês estão vendo, né, o pedido dele é um pedido especial que ele pedia ajuda e apoio para a mãe dele, né, cansado de ver a mãe dele sofrer agressões dentro de casa, ele acabou nessa carta desabafando também e fazendo um pedido de socorro. A gente vai conversar com a mãe dele, a Marilene da Silva, que está bastante emocionada com a surpresa que foi feita para ela e também para os seus filhos, né, que vai contar um pouco mais. E a gente vai tentar conversar também com o Carlos, que vai contar um pouquinho desse sonho para você que está em casa. Ah, eu agradeço a vocês todos por ter ajudado meus filhos, né, que hoje eu não tenho condições de ajudar o que eles precisam. Eu não sabia que ele tinha todos os ressentimentos do pai, ele tinha tanto medo, tantas coisas que ele se presenciou, na presença do meu pai dele me batendo. Ele nunca disse para mim, nunca se abriu. Daí ele, através de uma carta, ele escreveu para o Papai Noel. E quanto a esse sonho dele de ser policial, ele já tinha falado com você sobre esse assunto? Nunca tinha falado, não. Foi a primeira vez que ele escreveu na caixinha. Eu não sabia do sonho dele. Esse ano, então, o Natal será diferente, será melhor? Esse ano vai ser melhor, graças a Deus. Agradeço por tudo por vocês terem feito por eles. O que você pretende, sendo policial, fazer para poder ajudar sua mãe e outras pessoas? Vou ajudar minha mãe. E o presente de Natal, o que você queria ganhar? E está feliz com o que você ganhou hoje? Sim. O que você queria ganhar? É um carreto. Uma carreta. Está feliz? Valeu a pena? Valeu. Eu quero aqui agradecer a toda a imprensa que está dando essa publicidade, nesse ato de carinho que a gente está exercendo. Nós, a Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher. Eu quero aqui agradecer também o doutor Fábio Moura de Vicente, que é o nosso delegado titular da DEAN, que deu apoio também na situação, liberando os policiais para estar atuando nesse caso. O doutor Mário Henrique, que é o nosso delegado regional, que deu apoio também na situação da viatura, liberando as viaturas, liberando os policiais para se empenharem nessa causa tão nobre. Agradecer o doutor César também, da primeira delegacia de polícia. O doutor Tiago Flores, que é o nosso DPI. O nosso delegado geral, o doutor Samir também, que sempre nos apoia nessa situação, que em prol da sociedade, que a polícia também não é só aquela polícia investigativa. A Polícia Civil também é uma polícia cidadã. Então, aqui a gente teve esse fato, que foi uma cartinha que essa criança escreveu e chegou ao conhecimento da imprensa, essa cartinha. Aí foi remetida essa denúncia, que foi gerada uma denúncia, e foi remetida para a delegacia regional. O doutor Mário Henrique, que está à frente da delegacia regional, da delegacia da mulher esse mês agora, repassou para a gente. A gente trabalhou no caso, é um caso bem específico, pois na cartinha a criança pedia por socorro. E na mesma cartinha a criança relatou que tinha o sonho de ser policial. Já está sendo encaminhado, já está sendo investigado. O fato é que essa família já está amparada com a medida protetiva, onde o agressor não pode chegar perto da família, no caso o pai, infelizmente. Esses casos acontecem muito no nosso país, aqui na nossa região também, específico. São casos de violência doméstica. Eu quero aqui agradecer também os empresários que participaram dessa homenagem, pois não está sendo só nessa residência. Nós estamos mais ou menos com mais de 140, mais ou menos, endereços para a gente ir. São diversos brinquedos que a gente está entregando, porque as crianças escrevem um colégio, tem um colégio na Cidade Alta, que é um bairro que tem aqui na nossa cidade, em Rolim de Moura. E nesse colégio as crianças escreveram cartinhas. E essas cartinhas a gente recolhemos. E vou passar também daqui a pouco a relação do pessoal que ajudou. A Fagote, empresa Fagote de Doces, que ajudou a gente com doações. Tem a funerária também aqui, a Pax São José. O doutor Mário Henrique também deu essa força para nós, o delegado Mário Henrique também com presente. Os policiais da Delegacia da Mulher, os policiais da Unisp. Tem policiais da Unisp aqui junto comigo, dando esse apoio também. Agradecer o nosso Papai Noel aqui, que está dando essa força para nós também. Então é isso. A Polícia Civil não é só a polícia em si. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Não é só aquele serviço de prática que a gente faz. A gente também faz aquele trabalho social. Aí a população pode contar com a gente o que precisar. A Delegacia da Mulher, nós estamos ali em frente ao posto Miriam 2, na Avenida Norte Sul, número 4550. Qualquer tipo de denúncia de violência doméstica, que é o caso que nós acabamos de efetuar o trabalho aqui, pode chegar até a gente, se direcionar até a delegacia e fazer a denúncia por telefone também, através do 3442-9037, o 3442-1411, que é da Unisp. Se for um caso mais urgente, mais grave, que está acontecendo agora, por exemplo, o 190, que é da Polícia Militar, tem o 197, que é da Polícia Civil, tem também o 180, que é a nível nacional, que você não precisa se identificar. Você pode, por exemplo, o marido ou o namorado está agredindo a namorada, está agredindo a esposa, está agredindo as filhas, e o vizinho muitas vezes não quer aparecer, não quer testemunhar, mas ele pode fazer uma denúncia anônima. Tem aquele velho ditado que briga de marido e mulher, a gente não se mete a colher. A gente se mete a colher, sim. Briga de marido e mulher, a gente se mete a colher, sim. Você tem que denunciar. Se você não quiser aparecer, fala que você está fazendo a denúncia anônima, se você não quer aparecer, passa o local certinho onde ocorreu o fato, onde está ocorrendo o fato, e liga no DISC 180. Para a criança que está sendo espancada, criança que está sendo molestada, violentada, você liga no DISC 100. É grátis, é gratuito, não precisa pagar, não precisa de crédito para ligar, tá bom? Beleza, gente? Obrigado. Estamos juntos aí. E, novamente, agradecer à imprensa. Muito obrigado. Estamos juntos. E hoje, o dia apenas está começando. Nós temos hoje o dia inteirinho e amanhã também o dia inteiro. E, se Deus quiser, a gente vai entregar todos esses presentes para essas crianças e deixar as crianças com o Natal mais felizes.